Começou o Drops da Pan, seu resumo diário de entretenimento em dois minutos ou três e hoje tem Britney Spears, Legalmente Loira 3, o emoji da Maís e quem passou pela Pan. Esse Drops de hoje tá muito loiro. Seria isso, um spoiler? Vamos lá, porque tá chegando na área o Legalmente Loira 3. A Reese Witherspoon vai retornar como a advogada Ellie Woods na comédia e também vai produzir a continuação do longa com seu próprio selo, o Hello Sunshine. Os dois primeiros Legalmente Loira foram de 2001 e 2003 e recentemente inspirou um musical da Broadway. Em paralelo, a Reese Witherspoon desenvolve a segunda temporada de The Morning Show, que tá paralisada por conta do coronavírus. E sua nova minissérie Little Fires Everywhere chega ao Brasil em 22 de agosto na Amazon Prime. Então bora pra outra loira! A jovem senhora Britney Spears completou 20 anos de Oops, I Did It Again. Na mesma época, em que estourou NSYNC e Backstreet Boys. O segundo álbum da cantora segue idolatrado por jovens adultos duas décadas após o lançamento. A Britney fez um TBT no Instagram recordando a produção e reclamando da roupa vermelha do clipe. Ela disse que era quente, mas que a dança foi divertida e fez as filmagens voarem. O último álbum de Britney Spears é Glory, de 2016. Mas passando para os dias de hoje, o produtor de Oops, I Did It Again é o Max Martin, o mesmo produtor responsável por singles recentes de Taylor Swift e Ariana Grande. Mais uma prova de que a fórmula funciona. E vai ter prelúdio sobre Furiosa, a personagem de Charlize Theron em Mad Max, Estrada da Fúria. Em entrevista ao The New York Times, o diretor George Miller confirmou que Charlize não estará no filme, que vai retratar a juventude da personagem. As atrizes cotadas para viver a jovem Guerreira Furiosa são Anya Taylor-Joy, de Fragmentado, e George Comer, de Killing Eve. A Maisa tá que tá, hein? Além de comemorar em live hoje seus 18 anítios, como já falamos aqui no Drops essa semana, ela merece mais um espacinho por aqui, porque Maisa está toda prosa com seu diploma online de Harvard. Se cuida, Samidana, tá achando que é só você que pode se exibir? Pois então, Maisa tirou o certificado do curso Resposta Humanitária, Conflitos e Desastres. E, além disso, ainda ganhou um emoji pra chamar de seu no Twitter. Você tem um emoji com sua face no Twitter, Samidana? Então, se você for lá no Twitter e digitar hashtag Maisa18, cabum, a mágica acontece. Aparece um emoji com o rosto de Maisa nos tempos dourados do programa Silvio Santos. Massa, né? Eu testei, mas se você só digitar a tag Maisa18 não aparece não. Tem que publicar o tweet pro rostinho aparecer. Sensacional, né? Agora chega de lerdez e vamos ver quem passou pela Pan essa semana. Foi uma semana de estreia no Morning Show, com o jornalista Paulo Matias assumindo a bancada do programa. No Pânico teve os humoristas Igor Guimarães, Léo Lins, Matheus Ceará e Patrick Maia. O empresário Flávio Augusto e o doutor Ítalo Marcille. E no JP Talks, o nosso querido Mark Tawil conversou com a Mônica Salgado, que tá com um podcast novo aqui na Pan, o Talk on Money. É isso aí, pra assistir a toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, baixe o aplicativo da Panflix. E pra ficar bem informado, acesse nosso site, jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri